A sua casa está precisando de reforma ou você está precisando construir? A hora é agora, no Depósito Vitória! Materiais elétricos, hidráulicos, cimentos, telhas, tijolos, areias, ferros e madeira em geral. À vista temos um desconto mais que especial e fazemos a sua entrega no pé da obra. Depósito Vitória, os melhores materiais de construção para garantia de um bom serviço. BR-316, quilômetro 362, bairro Mangueira. Telefones 3621-1755 ou 981-36-8227. O Depósito Vitória deseja a todos os clientes e amigos um feliz Natal e um próspero ano novo.